Olá Banda Quincy, Banda Quincy, tudo bom? Spine Quincy! Hoje estou aqui para gravar mais vídeos para vocês! E hoje em 15 estou aqui no... Brazzy! Adventuria! Não é Brazzy, é Adventuria! Não lembro não, eu ouvi aqui, eu sei lá! Que é um joguinho idêntico ao Pokémon Bricky Browser! Ó, está certinho na hora! Idêntico! Então, eu estou fazendo o começo, que eu nunca tinha gravado! Eu vou gravar aqui tudinho no começo, até eu pegar o meu Pokémon! Gente, vocês estão ouvindo umas vozes e a Anaia está assistindo o vídeo, tá? Olha lá, um e-ví! Tem uma pessoa que se chama Bounce! Esse aí eu acho que é o Gary! Esse aí eu acho que é o Gary! Tá, gente! Ele está falando comigo! E antes de eu ir pegar o meu Pokémon! Eu tenho que falar com os meus pais! Que estão bem aqui nessa caverna! Dá pra me esconder atrás dessa caverna! Dá pra me esconder atrás dessa caverna! Sai! Ó, o balde está aqui ó! Eita! Eu tenho que falar com eles primeiro! Se não, se for no laboratório, eu não consigo pegar meu Pokémon! Então, primeiro eu tenho que dar uma faladinha para eles! Eita! Daí que eu consigo! Eita! Me esperem, vocês são muito rápidos! Eu vou ir lá naquele laboratório Como eu já disse, não tem como ir no laboratório Sem falar com os pais Dá até pra ir, só que daí tu não consegue Pegar da inicial E eu vou pegar o Scrooge Toe Pra eu vou ir pra Braston E quero ter um Totodile Que vai ser muito bom Tem aqui uma foto De um Dorf Correia e um Pikachu E aquele Pokémonzinho lá Gente Gente Eu tô começando a fazer isso Pra eu pegar os meus coxos Vai, vai, eu quero ver o Pokémon Gente, cadê o Scrooge Toe? Aqui Tá, 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 tá É minha primeira vez que avançou do começo Ah, e aí vai querer batalhar comigo Vai ser agora então Eevee vs Scrooge Toe Sempre a Eevee, gente Gente, isso parece uma Eevee Shine Uma Eevee Shine Que bom Gente, aí tem o Rating Goon Bom Bom Rating Goon é bom Taiship Eu também tenho um Taiship Pelo que eu vi Eu tenho um Tark Que é muito fácil Só que não Vai, 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 vai Gente Gente Se eu usar o Tark Eu também vou usar Olha Tá, Taiship Não Vamos usar o Rating Goon Pra acabar com a Eevee Log Vai Vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Meu Deus Ah Meu Deus Como assim Gente Tem o cara que está assistindo o vídeo aqui do meu lado Gente Eu achava que eu ia perder Meus pais vão me dar um colar aqui Gente Gente, o cara está assistindo o vídeo do Luke Eu sei lá o que que é É do Autentic Autentic Games E se inscreve no canal dele também, tá? Vocês podem se inscrever no canal do Kauek É do Autentic Eu não tenho modificado no Kauek Eu não tenho modificado no World Games Agora eu só tenho canal de Universo do SIG E não posso sair no vídeo É Consegui 5 pô-malas pra capturar Tô tomar 1 Tá, 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 tá Tá, eu sei, eu sei Pode dar tutorial Tchau, obrigada Olha o Darth Kray Quem nunca quis ter um Darth Kray Só que não é um Darth Kray Essa ainda não O pior é que todas que tinham aqui elas se foram Bom que pelo menos eu já tô pegando mais penas E eu posso tentar depois fazer mais galinhas Mas vamos continuar os anos que eu tenho aqui, pessoal Pronto, eu estou usando essa daqui Vou deixar uma quantidade aqui pra depois ir procriando as galinhas de novo Tá, ok, vamos lá, continuando Vai, agora tem que ir, velho Vamos, 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 vamos 13, vai, você Caraca, velho Uou Evoluiu Nossa Olha isso Agora são, peraí Deixa eu contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 O balde tá lá na nossa frente, gente Eu não quero antes de eu batalhar, eu quero achar um pequenininho Por favor, né Me apareceu um Fiatni Um Pidgey Fiatni Banobie Bom Bom Eu vou tirar um pouquinho de dano nele Porque é um pouquinho difícil de captar Banobie Vou usar o TACni Ai, ele tá lá dentro Ai, ele tá lá dentro Não tinha dano Ai, ai, calma Vou tirar só mais um pouquinho Vou te capturar Criar Gente Ele tá lá no salto Agora Você É mesmo Cinco pokebobas Mano Elas parece que viraram tipo uma viúva negra, né Eu não me engano Qual é? Esse O que é? 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 Esse novo Pokémon chamado de Banobie O Cauê vai jogar Que Pokémon tu vai pegar, Cauê? Pegar Gente, Cauê é muito fã do Fiocco Flow 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 Ele já pegou uma vez Tá, mas ele vai pegar de novo É porque eu gosto de Pokémon com muita defesa Não Quer saber não Vou pegar raposinho Tem Ele vai pegar fênikin 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 Eu tenho vontade de encontrar tuna Mas esse é É O que vai ganhar é Gente Eu já Eu jogava esse jogo E eu já Eu já capitei todos O Pokémon daqui Do Eu só pego Meu Deus Não Do Hot 1 Eu tô falando eu capito esse pôkabama não beep você não se capteu o milteo? nossa ué, só apareceu o milteo do rock 1? ele ta bem a ver da cuca gente, não se preocupa só apareceu, eu sabia certo? não sabia que isso capteu com uma pokeboy? hum, acho que ele ta me enganando gente brincadeira, é só no segundo rock que apareceu nossa, nem no segundo rock aparece meu querido segundo apareceu certo? sim eu já estou no level 7 me pera ai ai que ué, depois tu upa se eu ficar level mais alto não, quatro feats ai upa quatro feats ai depois 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 tu mata meu level eu to usando o reting room aqui ó que ali é esse? esse ataque cara tu já pegava quando a gente não tava gravando tu já pegou um pokémon com esse ataque não 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 tava não não tava não dava aquele rock que tu achava que era parecido com um pickpup eu não achei que parecido com um pickpup eu não achei que parecido com um pickpup foi então é, mas tu sabe né? e dava dano? dava 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 pouquíssimo ai mas quando eu devolvi vai da mais mas deu pouquíssimo bolso dava ai gente ta numa poussiin cabeça? hehehe mhm mensa brasil ." 党 ITY PAAET UNO PEA PAAET POO se o nome signa de seto, nossa, é porque tem uma massa com buraco e seto entra dentro das outras coisas, nossa, pareceu muito da hora, sim a abertura gente, ele ta falando, é muito da hora, vai aparecer um Eevee ai, não Eevee, eu quero tomar Eevee, gente eu amo Eevee, eu amo Eevee, e ver meu segundo pokémon mais fofo, favorito primeiro é Pikkti! e o bairro só gosta mais da Eevee por causa da Eevee e Vee grâce pra ele útil!!! é só uns negocinhos que tem em outros Transformers nossa, a pokémon fica aberta e ele escapou, ué, a pokémon está aberta ué, eu fiquei triste contigo POR ISSO VOCÊ VAI NÃO Eu entro na Poké Boy Eu ganho o pomelo Gente, o que eu já tá no jogo E ainda não tá fazendo aí É pra ele pegar o Poké Boy Essa distor é muito boa Gente, eu achei melhor Do que o do Bic e o Bianchi Deixa eu ver esse meu nome Qual vez Gente, agora eu coloco um monte de letra Mas é isso aí, hashtag, hashtag Mas o que que tá escrito aqui Sai tudo hashtag, hashtag Gente, não, não, não Paga O que que tá escrito Bota Cauê aí Paga Cauê Mas o que que tá escrito Não forma nada Ai Ai, deixa, deixa Demora É, o nome não Ué É aquele negócio Eu conheço Vou salvar aqui já Nossa, vai salvar na casa Sim, tá, não tem que ver Tudo aquele sordinho aí de novo Não, demora pra salvar aqui Demora Ai, eu tô quase no level Eu tô quase no level 8 Gente, eu tô quase no level 1 Aham Me espere Se tu vim rápido, né Aham Tô Ai, eu tenho um sordinho Deixa eu mostrar Aqui está Ai Tudo bem que podia fugir, né Da batalha Mas como é treinador Eu não queria te capir Agora você faz muito mais lento Quê? A Kelsa fez muito mais lento Sim, bem mais A gente vai mais lento Ele vai me dar dinheirinho Pra eu Comprar Porque bola Depois Gente, quando eu dou Mais uma roupadinha Não, não vou cortar Não, não vou cortar Não, não vou cortar Gente, o Cauê não pode reclamar Pra eu cortar Porque ele quer upar Então Tá, gente Voltamos aqui Então vai ser esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa Porque a gente tinha cortado um pouco E já vamos voltar assim Então é esse o vídeo E se inscreve no canal Pra enviar um Bolaquinha Bolaquinha E tchau, tchau 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 Tchau